Vamos de dica criativa! Vi essa luminária na internet, só queira mais de 2 mil reais, então eu resolvi fazer a minha. Achei esse ferrinho de construção dando sopa no meu quintal, modelei ele nesse formato oval com a ajuda de um alicate, passei um arame pra unir as pontas e ficou assim. Encaixei as duas partes e depois uni com um arame. Aí pintei tudo com tinta spray na cor preta. Peguei dois potinhos que tinha aqui em casa, lixei eles pra tinta poder aderir melhor. Fiz uma base com tinta branca, depois misturei as tintas ocre e marrom e ficou desse tom. Aí eu vim com a parte elétrica pra poder encaixar no potinho. Fiz esse furinho aí e só puxei o fio. É importante usar uma lâmpada que não esquenta. Coloquei essa correntinha que eu tinha aqui em casa, aí eu enrolei o fio elétrico no ferrinho. Simbora encaixar a parte de baixo e a nossa luminária está quase pronta. Agora a gente coloca uma plantinha. Coloca uma plantinha bonita, essa daí não tá tão bonita não, mas é o que temos por aqui. E olha que coisa mais linda, gente! Se você gostou, me acompanhe para mais dicas criativas! E olha que coisa mais linda, gente!